O nosso curso tem como diferencial a preparação para o profissional do mercado de trabalho. Estamos sempre junto com a Receita Federal, com o diferencial das tecnologias que são utilizadas pela Receita Federal e através disso aplicamos aqui nos nossos laboratórios e nos nossos projetos pedagógicos. Então seria interessante que todos viessem para o nosso curso para conhecer esse diferencial que a gente tanto prima mesmo. Eu escolhi a Unigran Rio porque é uma faculdade que eu já conheço há muito tempo, tenho muitas familiares que já estudaram aqui, fizeram universidade aqui. Eu escolhi o curso de Ciências Contábeis porque é um curso que eu me identifico na área que eu já penso em continuar, fazer concursos públicos e seguir carreira. Obrigado. Obrigado.